Caros colegas, lembro-me muito bem da primeira vez que vi uma obra do artista chinês Jai Weiwei. Eu era na altura professor de História de Arte em Lisboa e numa antologia de artistas contemporâneos, por volta do ano 2000, ali estava o seu enorme candelabro do tamanho de uma sala, tombado e quebrado, uma obra que é ao mesmo tempo muito bela e de certa forma por gente triste, e que é uma imagem que de certa forma reflete uma imagem da China também, capaz de se apresentar como sumptuosa, como rica, como desenvolvida, capaz de apresentar ao mundo como na cerimónia da abertura dos Jogos Olímpicos uma China sofisticada, mas que tem qualquer coisa de seriamente quebrado também dentro dela. E essa coisa de seriamente quebrada dentro dela é a vontade, a livre opinião e o espírito do próprio povo chinês. Hoje, reunimos aqui para debater o caso do artista Ai Weiwei, pedimos às autoridades chinesas que o libertem, que o deixem comunicar com o seu advogado e com a sua mulher, e que formulem acusações, se as tiverem, que sejam fidedignas e não acusações inventadas de última hora. Mas reunimos, acima de tudo, para dizer que o espírito da criatividade, da imaginação e do humor deste artista certamente sobreviverá durante muito mais tempo do que o dos seus carcereiros. Muito obrigado.